Nós tivemos um ano bastante importante, difícil, mas de muita luta aqui na Assembleia Legislativa. Nós tivemos a oportunidade também de sediar aqui no Paraná, no começo do mês de junho, o encontro de todos os deputados estaduais do Brasil, onde nós tivemos a oportunidade de assumir a vice-presidência nacional e a presidência do Parla Sul, que contém os quatro estados aqui do sul. Mas tivemos a grande luta, além das questões de projetos que apresentamos aqui na Assembleia, a grande luta juntamente com outros companheiros aqui da Assembleia Legislativa, onde formamos o ano passado já, mas esse ano aceleramos bastante a atividade, que é a Frente Parlamentar contra a prorrogação do pedágio. Foi uma grande luta e é onde tivemos êxito. A luta continua, mas ela foi muito importante. Então, esse foi o grande trabalho que nós fizemos esse ano aqui na Assembleia Legislativa.